Tive dificuldade neste nível aqui, Lonescapes. Afinal não é Lonescapes. Eu fui a esquecer do jogo que estou a jogar praticamente diariamente. Acho que a minha avó está ali a chamar. Agora tenho que ir isto. E só tem aquelas... Só tem aquelas... Aquelas jogadas. Em outras jogadas não sei se consigo fazer isso. Não é impossível. Não é que eu... Basta insistir que consigo... Não é? Já para conseguir. Agora com uma jogada como é que eu posso fazer isto? Vou aproveitar esta. E esta não é? Este também não tenho dinheiro. Para mais de 30 jogadas. Mais 30 não é? Ainda por cima. Vamos lá tentar outra vez. Talvez apareça aquilo que eu gosto. Que ajuda a aumentar. Pode-se conseguir. Pois é. Vamos jogando as jogadas. Pois é que não sobe, sobe, sobe. O que é de sobe. Enfim. Enfim. Não, pois é. O que é tapinha maravilhosa? Ui, pá. E de as respostas? Isso sim. E sete. Injeto suas jogadas. Ah, sete jogadas. Há coisas difíceis, pá. Há coisas difíceis, pá. Há as meses. Tem ali, um. Estão mal, com uma... Estou a jogar de forma casual. Por isso não é preciso assim, não é? Quanto coisa. Mas convém conseguir fazer as jogadas. Vou tentar até não ter mais vidas. Às vezes aparece aquela coisa que eu gosto. Vamos ver como é que dá para ligar. Quando está junto assim, aqueles coisinhos. Fica com uma bolinha que vou abrir. Depois junta-se estas coisinhas e já há grande. A hipótese. Continuar a ser bom. Aperte aqui. A opção. Esta bolinha assim. Só não vou ligar isto aqui assim. Como pode ser. Isto é só nada a coisa. Mas enfim, não é mal. Faltam três. Cinco jogadas. Estou a ver como é que eu passo nisto. Tinha que tinha que meter esta ordem. Estou a peça do Nude. Estou a peça do Nude. Faltam dois. Falei. Eu sei. Mas não tenho ali a coisa. Já gastei... As jogadas extra no outro... ... o outro. ... Já gastei pela Europeia. Opa, queres ajudar a ter jogado até isto aqui? Vou passar agora... Tem que ver... É chato ter que estar... A pôr isto para cima primeiro... Muito chato... Muito chato, mas... Muito chato, mas... Ainda para cima tenho que tirar as nozes... As nozes é que eu precisava ter... As proteínas e a protina... Isto aqui é bom... Duas jogadas... Não consigo... Duas jogadas... Não consigo... Duas jogadas aleatórias... Porque... Não vai dar... Na mesma... Estou acabo para conseguir... Tem que seres no outro dia... Não é? Pois é... Depois de 23 minutos é que eu posso ter mais... Vou jogar mais... Ok... Ah bem... Aqui... Onde é que eu estava aqui? Vou começar a fazer decorações... Ferramendar a ferrachadura... Exatamente... Preciso de madeira... Pedra... Vou fazer isto aqui... Será que está aqui? Ah não... Ok... Passava mais... Posso melhor agora... Mas eu preciso de... Arranjar isto aqui... Na madeirinha... É madeira e pedra... Não é? Também tem que ver se tem ali pedra... Não é difícil... Não gosto... Nada de... Ou não... Quanto vai... Hehehe... Curioso... Onde é que eu tenho aqui... Não é? Exato... Não é preciso daquilo... Não é preciso daquilo... Não é? Eita... Quase a coisa... Não é? Onde é que está mais? Escapou mesmo... Não vi... Não vi aqui... É sério... Vamos ver... Onde é que eu tenho mais? Estou a мечeta que tenho de consultar isto aqui... Aquela pedra de estátuas de procede... É procede? O titão não é o titão Acho que a mitologia diz que O Poseidon tem O tridente de prata Acho que é o google que diz que Não tem mais Não tem mais Já não tem mais energia Aqui é um bocado Aqui uns minutos já dá para voltar E lá Muito boa ali não Foi ali sem querer Ok Vou clicar aqui Mas é não posso fazer mais nada não é? Tem uma estrelinha Para começar um novo dia preciso mais duas Portanto eu tenho que voltar mais logo Para mais não é? Este é praticamente o Home Escapes Home Escapes Não é? Portanto Não é Não consigo fechar aqui alguma coisa? Então não aparece Para eu fechar? Ok Este é o Home Escapes Na live ele disse que Era Landscapes Não é não? Mas afinal Home Escapes Descobem lá o erro Já tive fadela Cortinas doadas E ai lá Carinha de teatro Ah não Por acaso tenho que fazer um vídeo teatro Novo Até para a próxima Talvez a jogar também Não sei